Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua babã E pôde os cortes e ela ficou animada Caralho E pôde os cortes e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada e tu para Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje o vídeo é muito louco galera Quem nunca quis saber qual o próximo baú que vai ganhar Ou melhor, quando vai ganhar o baú lendário Quando vai ganhar o baú super mágico galera Isso é muito louco e todo mundo já quis saber um dia E hoje você vai conseguir descobrir isso daí Com uma ferramenta muito louca E eu vou indicar pra vocês Mas antes galera, se inscrevam no canal Aqui em cima tem um botãozinho igual o que tem aqui embaixo Clica aí, se inscreve no canal Faltam um pouco mais de 9 mil pessoas Pra gente chegar a meio milhão de inscritos mano Então indiquem, compartilhem o canal E o vídeo pra galera, beleza? E já vão deixando o like, é caro Pra fortalecer manos É o seguinte, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês agora O site é esse daqui Esse é o site É o Stats Royale Galera, o Stats Royale é um site Onde você vê as tropas mais utilizadas Os decks mais utilizados As tropas que estão subindo Que estão caindo no gosto do público É mais ou menos pra isso que serve o site também E hoje eu fui ver aí esse site Normalmente como eu faço pra ver o meta E eu descobri aí Que eles estão com uma nova ferramenta Uma nova ferramenta muito top Que é a ferramenta de saber quais os próximos baús E isso é 100% de certeza Molecada É com as ferramentas do jogo Que a própria Supercell e o Clash Royale disponibilizam Que eles montam isso E galera, é muito simples Você vai vir aqui nesse site Eu já vou mostrar porque é sem enrolação Molecada Você vem nesse site Aqui em cima, nessa caixa de texto Aqui em cima Você vai digitar a sua tag Aquele número que é o seu perfil Embaixo do seu nome tem uma hashtag E aí tem alguns números e letras Galera E aí você vai colocar somente os números e letras Não vai colocar a hashtag Aqui em cima Como eu coloquei ali 92V8GP Essa é a minha tag É o meu perfil E aí é muito simples Coloquei aqui Vou dar o gol E aí ele vai procurar o meu perfil E ele vai buscar tudo sobre o meu perfil Quantas batalhas eu ganhei Qual o máximo de troféus que eu cheguei Quantas cartas eu já ganhei Quantas cartas em torneio Cara, é tudo, tudo O maior número de troféus Cara, é muito legal Tem um resumão do seu perfil E funciona direitinho, galera Então vamos ver aí Quais os próximos baús Que eu vou ganhar Então essa é a tela, galera Vocês estão vendo aqui muitos detalhes E aqui você vê o meu perfil Bruno Clash Ele é nível 12 E aí mostra o meu clã Mostra o meu troféu máximo Ali 4.930 O meu troféu atual 4.517 Algumas estatísticas de cartas De vitórias Também de torneios E ali embaixo A parte mais importante, galera A parte mais importante Que são os baús, manos Os baús Você vê ali que o meu próximo baú É um baú de prata, mano É um baú de prata Você vê ali que recentemente Eu ganhei ali 5 baús atrás Eu ganhei ali O meu baú mágico, manos Eu ganhei o meu baú mágico E você vê ali Os próximos baús Que eu vou ganhar, galera É isso mesmo Ali, ó O próximo será de prata E aí tem a sequência Mais um baú Mais dois Mais três Mais quatro Mais cinco Mais seis E ali você vê Que daqui Bastante tempo Eu vou conseguir ganhar A primeira É... O primeiro baú top Que ali Provavelmente É o meu baú De número 63 Será Um baú épico O meu baú De número 149 A partir de agora Será um lendário E o meu baú Super mágico Virar daqui 413 baús, mano É isso mesmo Essa é mais ou menos A ideia aí Pra você poder Descobrir Como e quando Você vai receber O seu baú É assim que funciona Esse site Pra você conseguir Descobrir Quando você vai ganhar A sua... O seu próximo baú Muito top Além disso Ainda mostra aqui embaixo As suas vitórias As suas derrotas Os retrospectos As últimas batalhas E tudo sobre o seu perfil Então Aqui Você vai conseguir Descobrir Os seus próximos baús O meu próximo Eu já sei que é de prata E o segundo Eu já sei que é De ouro, galera Então É isso O link do site Vai tá aqui embaixo Na descrição Então Fica ligado aí Já vai lá Já coloca a sua tag Sem o hashtag E Descubra Quando você vai ganhar A sua carta lendária No baú lendário No baú super mágico Ou Em outros baús Muito tops Beleza? Então é isso, galera Esse foi o recado de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse recado Muito top E é isso daí Avaliem com o seu like Ah, e galera Não esqueça O recado que eu falei É o seguinte Tá rolando uma promoção No vídeo de ontem Eu mostrei aí pra vocês Como ganhar Gift cards Estou sorteando Gift cards Então Entra no vídeo de ontem Vai tá aqui no link Aqui em cima No izinho E também no final do vídeo Então é só clicar lá E ver Como você faz Pra participar Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Deixa o like É nóis Um abraço Fui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Junto com a amiga E foi lá pra casa Abre a...